E no forró tava a bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O vé pegou uma novinha num cano Saiu rasgando num salão no miudinho E de repente se ouvia o cochichado Num agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem E não volta da bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O pé pegou uma novinha num canto Saiu rasgando no salão no miudinho E de repente se ouviu um cochichado Um agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Eu não vejo um sucesso, não sei Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Não sei quem bate na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Eu cheguei e bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Abraão Abraçado com meu bem 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 Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijo nela 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 Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs Que eu dirigi embriagado E um amor em chamas Que me deixou extasiado No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você Morena bonita Flor do Cerrado Foi três mil KMs Que eu dirigi embriagado E um amor em chamas Que me deixou extasiado No meu peito No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você Que me deixou extasiado Que me deixou extasiado Que me deixou extasiado Ela não quis atender Ontem nós brigamos muito E eu peguei pesado Dizem coisas Dizem coisas que não Queria dizer Eu estou preocupado Será que ela não vai voltar Eu não estou preparado Se o nosso amor Se o nosso amor acabar Deus me livre Se esse amor chegar ao fim Deus me livre Eu não quero imaginar Se esse amor sair Da minha vida Vai ser difícil Eu não vou me controlar Deus me livre Se chegar me dá um arrepio Dá calafrio Dá medo só de pensar Se esse alguém Sair da minha vida Outra bebida Não vai me consolar Obrigado, Santiago! Um beijo no coração De cada um de vocês E que a gente possa se ver novamente Aê! Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o sol e o mar Sol no amanhecer Eu e você Noite e luar Sol no amanhecer Eu e você Noite e luar Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Como um farol Como um farol Como um farol Na escuridão sutil Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Obrigado Obrigado! Esse som maravilhoso Dessa empresa Está sonorizando o evento Obrigado, pessoal Que está trabalhando no show Na festa Que Deus abençoe todos vocês Obrigado, picolé! Voarei no céu Feito um beija-flor Escreverei no ar Pra existir amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou O amor é tudo Essa bandeira que me larga pela saia Essa gaita quase fala nesse bolo que se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com o meu bem Essa bandeira que me larga pela saia Essa gaita quase fala nesse bolo que se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com o meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro, a corporear Animando esse fandango sem parar Desse toque madrugueiro eu vou dançar Com a perna mais bonita no lugar Mas olha o tipo do gaiteiro, a corporear Animando esse fandango sem parar Desse toque madrugueiro eu vou dançar Com a perna mais bonita do lugar Quero só saracotear Agarrado na cintura dessa prenda que eu adoro Atravessa a madrugada até o dia Eu te largo e eu te largo e eu te largo e eu te largo Eu te largo e eu te largo e eu te largo Oito inteiro não se segue e quero só saracotear Agarrado na cintura dessa prenda que eu adoro Atravessa a madrugada até o dia Agarrado na cintura da 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 c Com meu bem Da maneira que me leva pela sala E essa gaita quase fala nesse pole Que se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro A cor coviar Animando-se entrever Sem parar Desse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a prenda mais bonita do lugar E olha o tipo do gaiteiro A cor coviar Animando-se entrever Sem parar Desse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a prenda mais bonita do lugar Eu tenho pego, eu tenho pego Eu tenho pego a noite inteira O nosso cego Quero só saracotear Agarrado na cintura Dessa prenda que vai lá Atravesso a madrugada Até o dia clarear Eu tenho pego a noite inteira O nosso cego Quero só saracotear Agarrado na cintura Dessa cena que ela não Atravesso a madrugada Até o dia clarear Isso é bem a Santa Catarina Eita porra, o dançador Garçom amigo Traz uma pra nós E o coração Tá achonado Tá dodói Garçom amigo Traz uma pra nós E o coração Tá achonado Tá dodói Eu tô largado Eu tô largado Condenado A solidão Tô machucado Tô sofrendo De paixão Meu coração Já bate Descompassado Eu tô ficando Pirado Sem ela Não fico não Garçom amigo Traz cinco pra nós E o coração Tá achonado Tá dodói Garçom amigo Traz uma pra nós E o coração Tá doendo Tá dodói Garçom amigo Traz uma pra nós E o coração Tá doendo Tá dodói Garçom amigo Traz uma pra nós E o coração Tá doendo Tá dodói Eu tô largado Condenado A solidão Tô machucado Tô sofrendo De paixão Meu coração Já bate Descompassado Eu tô Ficando Pirado Sem ela Sem ela Não fico não É Que saudade Dos meus tempos De pia Da minha terra De tudo Que eu deixei lá Meu cachorro Velho Velho Cuscutão Amigo Vim Me embora Nunca Mais Mais Cassei contigo Lembro Eu ainda Eu ainda Cus Temos Diz Seja Com Nos domingos Sempre tinha carreirada Eu jogava um pila na égua abragada As lembranças apertam meu coração São Francisco, lá no bairro da paixão As lembranças apertam meu coração São Francisco, lá no bairro do Rincão Quem tá feliz não grita, vai empenhar Música Eu venho vindo de tão longe Eu venho vindo da fronteira Vim pra dançar este shot Uma morena mais faceira Morena dos olhos verdes Vem pra cá, não seja ingrata Teu olhar me faz sofrer Teu desprezo me maltrata Alô galera dos ingleses A praia mais bonita da capital Música Morena dos olhos verdes Do roxinho encantador Que morena tão ingrata Não despreze o meu amor Tudo que é verde no mundo Eu quero sempre adorar Porque verdes são teus olhos Que tanto me faz penar Música Mais uma volteada, gaiteiro velho Música Agora vamos dançar o chatezinho aqui do porca véia Vamos lá, vamos lá Música Quem está aqui nesta sala Vai dançar até o amanhecer Vai embora com saudade Por deixar seu bem querer Quem inventou a partida Não entendia de amor Quem parte segue chorando Quem fica morredor Música Eita, coisa linda Música Mas que barbaridade Música Mulher gaúcha É flor do canto O teu encanto Me fascinou Coração bate Quando eu te vejo Sinto desejo Me dá calor Coração bate Coração bate Quando eu te vejo Sinto desejo Me dá calor Música Ha, 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 ha Eis que coisa linda Música Mulher serrana É dançadeira Chote ou vaneira Seja o que for O sarandreio Quando tu dança Também balança Esse cantor O sarandreio Quando tu dança Também balança Esse cantor Mulher campeira Fico pensando Imaginando o teu sabor Fica corada Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Música Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa Jóia preciosa Que tem valor A fogueira Fica corada Fica corada Fica corada Fica corada O respeito Mas se alguém Me pisar No pala Meu revolver Fale O buchichu Está feito Não sou nervoso E nem carrego medo Eu me criei Sem conhecer Remédio Eu meto o peito Em qualquer Fandango E quando Misando Até derrubo O prédio Eu sou gaúcho E se me agride Eu conto Sou de Passo Fundo Do Planalto Médio Eu sou gaúcho Se me agride Eu tumto Sou de Passo Fundo Do Planalto Médio Me perguntaram qual era a razão De eu ter orgulho E ser Passo Fundense E eu respondi Sou da terra do trigo Tenho um povo amigo Quando luta vence É um pedaço do Rio Grande Amar Orgulhar o estado O povo rio-grandense É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado O povo rio-grandense Terra boa Tem mulher bonita e homem valente Uma barbaridade Já respondi a perguntar seu moço Me dá licença Me dá licença Vou ensilhar o cavalo Nas ilhas fora Atravessando o estado Tô tendo apressado E tirando o talo Da vira as prendas Mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo No Cantar do Galo Da vira as prendas Mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo No Cantar do Galo Mas aqui em Blumenau Não deixa nada a desejar É assim que se dança aqui por esses lados, companheiro Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Marazinho, Mara, companheiro Luiz Eu te quero tanto Mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele e é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela Fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela E fico com você Eu te quero tanto, mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele e é infeliz também E ficar com você e nunca lhe perder é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe da nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dela, que eu deixo dela E fico com você Olha quem tá chegando aí O amor é coisa linda e nós devemos cultivar O amor é coisa linda e nós devemos cultivar Este chote da saudade, eu e tu vamos dançar Este chote da saudade, eu e tu vamos dançar Deu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Deu jeitinho encabulado, encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito, pra que nós os dois sofrer Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Que aí tu fica em meus braços até o dia clarear Que aí tu fica em meus braços até o dia clarear Que aí tu fica em meus braços até o dia clarear Eu te aperto com uma ansiedade A verá barra do dia, me escramuça Eu te aperto contra o peito Já morrendo de saudade Eu te aperto contra o peito Já morrendo de saudade Eita coisa linda Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Flor da noite em outro bairro Com certeza eu te espero Flor da noite em outro bairro Com certeza eu te espero Antônio da Silva Esse é o primo, velho Teu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Já me chamaram de velho Mas eu fiz que não ouvi Com a minha experiência tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho Por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho Forte que nem um guri Não sou bonito Mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse véio é um terror O véião é garanhão Bonitão e dançador É um terror O Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante Que entende tudo de amor Quando chego num fandango Passo a noite no pretoço No meio da mulherada Botando o ciúme nos moço Se por fora eu aparento Ser um véio e um gagá Por dentro tô bem novinho E checheio de amor pra dar Não sou bonito Mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse véio é um terror O véião é garanhão É bonitão e dançador É um terror O Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor De novo o Valdir Paz é um terror E no embalo desse chate Nunca vi tanta energia Passa a noite no retorço Lá no meio das gurias Só cê ouve um comentário Que cê venha demais Caco velho faz as coisas Que muito guri não faz Não sou bonito Mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse véio é um terror O véião é garanhão É bonitão e dançador É um terror O Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor E já me chamaram de véio Mas eu fiz que não ouvi Com a minha experiência Tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho Por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho Forte que nem um guri Não sou bonito Mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse véio é um terror O véião é garanhão É bonitão e dançador É um terror O Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor Lindo demais